Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje, 31 de março, no dia em que se lembra os 50 anos do golpe de 1964, vamos falar com o escritor Luiz Gil, que tem dicas de leitura para entender os episódios ocorridos durante a ditadura militar. No Memorial do Rio Grande do Sul, ocorre, a partir de amanhã, a Semana da Democracia. E ainda, o jornalista e historiador Juremir Machado da Silva conta detalhes do novo livro, 1964, Golpe Mediático Civil-Militar. E começamos mostrando que, para tomar poder, os militares contaram com o apoio de parte da sociedade civil, mas com o passar do tempo e com a forte repressão, milhares de brasileiros se uniram para resistir. A reportagem que você vai ver agora, integra a série produzida sobre o tema pelo Jornal da TV. Vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje, Gil, tu fala de livros que tem a ver com o golpe de 64. Exatamente, começamos com o lançamento, Nilton, 1964, O Golpe, do Flávio Tavares, livro da editora LPM. O autor estava presente nos momentos derradeiros, ele que era jornalista político em Brasília. Flávio Tavares apresenta alguns segredos que estavam guardados há 50 anos. E nesse livro, o jornalista revela ainda como os Estados Unidos financiaram e apoiaram a conspiração. O nome do livro é 1964, O Golpe, de Flávio Tavares, da LPM Editores. E agora tu apresentas um livro que mostra um lado mais cultural da época do golpe. Essa foi, Nilton, a intenção do Roberto Sander e de seu 1964, O Verão do Golpe, volume da maquinária editora. A década de 60, como a gente sabe, foi marcada por grandes novidades na área cultural. A gente pode lembrar, por exemplo, da Bossa Nova e do Cinema Novo, do Glauber Roche. Nesse contexto, o jornalista recria os três meses que antecederam o golpe militar. O trabalho é resultado de cinco anos de pesquisa e conta com revisão histórica do cientista político Eduardo Heleno, da Universidade Federal Fluminense. O nome do livro é 1964, O Verão do Golpe, de Roberto Sander, publicação da maquinária editora. Bom, e para fechar, o outro lado do golpe? Pois é, é o livro Visões do Golpe, a memória militar de 1964, de Maria Celina Daraújo, Glaucio Aridilon Soares e Celso Castro. O volume da Edior foi lançado originalmente em 94 e apresenta 12 entrevistas com oficiais que articularam o golpe e que participaram do regime militar até o seu final, em 1985. Os depoimentos também contrariam as análises de que o golpe foi articulado segundo interesses militares, empresariais e internacionais. Visões do golpe, a memória militar de 1964, é dos cientistas sociais Maria Celina Daraújo, Glaucio Aridilon Soares e Celso Castro, livro da Edioro Newton. Gil, e esses são apenas alguns dos livros que tratam do tema. Foi difícil até escolher, apenas três, né? Pois é, obrigado pela tua participação, até segunda-feira que vem a gente continua falando de livros e a participação da mídia no movimento golpista que derrubou o João Goulart é o tema do novo livro do historiador e jornalista Juremir Machado da Silva. O Jango foi desqualificado, desconstituído, ele foi ridicularizado, ele foi transformado numa espécie de caricatura. O trigésimo livro do jornalista e pesquisador Juremir Machado da Silva revisa o papel da mídia no golpe de 1964. Quando eu pesquisei eu me espantei com a, digamos assim, dimensão do apoio da mídia. Não foi nada assim pequeno, circunstancial e não foi apenas uma crítica ao João Goulart que podia, digamos assim, não agradar a determinados jornais. Foi um trabalho intenso de preparação de uma atmosfera, de um clima para o gol. Todo esse trabalho de jornais como o Globo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Dia, a Tribuna da Imprensa e mais emissoras de rádio, televisão. Todo esse trabalho assustou a classe média da época, criou realmente a impressão de que o país estava à beira de uma revolução comunista e transformou o João quase assim num imbecil. Na ditadura pela Constituição, enfim, a remédio de Constituição de 1967, se baixou a idade do trabalho infantil para 12 anos. Então se consagrou a ideia de que se podia explorar o trabalho infantil a partir de 12 anos de idade. Então a ditadura era isso, chegou um momento em que tinha 60% das crianças fora da escola. A ditadura foi um período horrendo de perda de poder aquisitivo, de violência, de tortura, de tudo que não se pode desejar num país. Então as fontes são os jornais, as fontes são os arquivos, as fontes são livros que se tornaram raros e artigos publicados em revistas que já não têm circulação, livros de intelectuais que tentaram inverter a situação. Existe uma pesquisadora chamada Tereza Cesario Alvim, que publicou um livro em 1979 absolutamente inacreditável, que se chama Golpe de 64, a imprensa disse não. A imprensa disse sim. Até o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu algumas croniquetas muito ruins dizendo que o vango tinha mesmo que cair, que o vango estava levando o país ao caos. O que só me leva, desculpe o trocadilho, a concluir que o Carlos Drummond de Andrade, calado, era um poeta. Professor, 50 anos após o golpe, há um esforço institucional, Comissão da Verdade, para que seja elucidada essa parte da história do Brasil. O quanto os nossos pares jornalistas estão se esforçando, enfim, quanto a sociedade está também entendendo que é um momento de elucidar essa parte da história. A Comissão da Verdade é muito importante, ela está trabalhando e fazendo algumas descobertas interessantes. Outro dia ainda aquele depoimento daquele militar, Paulo Malhães, que declarou que tirava as vísceras dos cadáveres, os dedos, a arcada dentária, tudo isso é informação importante para se ter a consciência do que foi, de fato, o horror na ditadura. O que falta é, digamos assim, se nós quiséssemos realmente fazer uma coisa séria em relação ao que foi a ditadura, nós precisamos de duas ou três coisas. A primeira coisa, precisava rever a lei da anistia para punir os torturadores, que nunca foram julgados, que nunca foram punidos, estão aí lépidos e faceiros. Outra coisa importante é essa, é a mídia revisar o seu papel, parar de contar a história pela metade, parar de falar dos poemas de Camões e das receitas de bolo do Estadão e do Ronaldo Natar, como se ela tivesse sempre criativamente resistido. O Estadão precisa se lembrar que em 10 de abril de 1964, publicou um texto chamado Roteiro da Revolução, em que o Júlio de Mesquita, filho, dono do jornal, liberava um documento produzido por ele e um professor de direito, produzido em 1962, como plano, como roteiro para o golpe militar, em que propunha a suspensão do habeas corpus, o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos. Um dono de jornal, um dono de jornal pretensamente defensor da democracia e das liberdades individuais. Então, é preciso contar tudo isso nesses cadernos de lembranças de 1964. Mas essa parte eu não vejo nos jornais, essa parte a mídia está simplesmente sonegando. E no auditório da Fabico acontece esta semana o seminário As Mídias, as Marcas, os Arquivos, 50 anos do golpe de 1964. O evento tem entrada franca. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. No próximo bloco vamos falar sobre a Semana da Democracia, que acontece de amanhã até 5 de abril, no Memorial do Rio Grande do Sul. Amém.